Por isso que tu fica recebendo as ameaças, aí eu vi que tu andou pedindo aí pros caras... Escoltar, escoltar a armada? Chegou coisa no teu telefone, não foi? Chegou várias, mas eu nem, assim, eu até brinco, quando eu estou em Macapá, assim, a minha maior escolta é andar com o Gabriel e o Thaís, que são meus filhos, entendeu? Então, eu nunca... Por quê? Eles andam armados até os dentes? Depois, se você dar uma olhada lá no perfil do Gabriel e o Thaís, eu estou muito mal de segurança, se depender só dos dois, entendeu? Se depender só do Gabriel e da Thaís, e do Gabriel Thaís e do Antônio Gabriel, que é o meu neto, que eu também já sou avô, né? Então, eu estou muito mal de segurança. Então, as primeiras que teve, assim, eu acho que eu lido bem com isso. Eu recebo, quando não faz ameaça diretamente, quando é só xingamento, só bloqueio. Mas, quando aí começa a partir para ameaça, eu não sou de andar com escolta, não sou de andar com segurança. Tenho uma aversão a isso, me resiguindo em relação a isso. Mas, se você fez uma ameaça a alguém, isso é crime, conforme o Código Penal. E você tem que responder por esse crime, como está no Código Penal. Senão, a vida civilizada acaba, né? Eu chego aqui, a senhora faz uma ameaça. A ameaça não é algo simples, né? Uma ameaça, você está tentando contra a possibilidade. Você está ameaçando alguém, de tirar a vida de alguém. Você está ameaçando de agressão a alguém. Isso é crime aí. Tem que ter a providência no âmbito da investigação. Essa história de andar com segurança nunca foi do meu... Nunca andou? Do meu feitivo. Eu andei, não por escolha minha, mas isso não foi agora. Foi no ano 2000. Eu era deputado estadual. Aí foi um negócio um pouco pesado, né? Eu fiz algumas denúncias de esquemas de corrupção na Assembleia Legislativa do meu Estado. E de tráfico de drogas, né? Aí, eles passaram a ameaçar, na época, os meus filhos. Aí, por conta disso, o governador, na época, designou, durante um tempo, um acompanhamento policial para mim. Mas isso aí foram três, quatro meses, quando as ameaças cessaram. Então, não sou muito afeito a essa história. Parece que é ruimzão, né, mano? Toda hora que você vai para o lugar, aí tem o cara, vai, ele tem que entrar, fazer o perigo e tal. Você fica mais perigo. É, é. Eu tenho... Como eu sou cristão, católico, venho da pastoral da juventude, fui quase coroinha, né? A parte que foi quase coroinha é exagero meu, né? Eu acredito muito na proteção de... Eu tenho... Eu tenho...